Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos falar sobre essa atualização do Covid que veio assim, pá, do nada, né? Porque eles não postam nada em nenhuma rede social, nunca. E se postaram também, não vi, porque eu não sigo. Eu vi as pessoas falando, tô atualizando agora aqui nesse celular, no outro eu já atualizei, mas eu não mexi muito. Vamos ver aqui o que eles falaram dessa versão 19.3. No meu último vídeo, eu reclamei sobre a loja de adereços que desapareceu, né? Assim, sumiu no ar, né? As pessoas falaram assim, ai, olha que legal a loja de adereços. Morreu. E agora eles decidiram voltar com isso, assim, do nada, né? Eles nem avisaram, assim, né? Que era exatamente o que a loja de adereços que eles faziam, né? Porém, agora eles estão falando que vai existir de verdade. Tranquilo, né? Vamos abrir, não parece nada demais, a não ser por essa loja de acessórios que a gente tá louca pra ver. Não fala mais nada sobre mais nada, hein? Desconfiada dessa loja. Então, primeira coisa que eu vou fazer ao abrir o meu Covid é ir nas notícias de moda pra ver se eles estão falando um pouco mais sobre essa misteriosa loja de adereços. E não, eles nunca falam nada, né? Então, eu vou abrir aqui meu perfil, porque eu também, olá. Não, já tem um erro aqui de programação, já. Bem-vindo ao seu novo perfil. Opa, não tava falando isso nas lojas de atualização. Do nada eu tenho um perfil novo? Não, tudo bem, né? Não sei o que tinha de errado naquele antigo perfil, mas vamos mudar. A cor que você vê aqui representa o seu nível. Você faz parte do nível porcentagem S. Mas ok, o meu nível 31 é dourado? Todos os prints que eu vi, o nível das pessoas era dourado. Dois milhões, não sei o que, nessa ação. Beleza. Quer ver se recompensa se estão no seu futuro? Toque nesse botão em qualquer momento para ver se recompensa no seu próximo nível de guarda-roupa. Por enquanto é isso. Se tiver dúvidas sobre os níveis, clique nessa joia. Que joia? Ué, eu cliquei e veio... Enfim, qual que é a primeira coisa que você pensa quando você vê um fundo monocromático atrás da sua foto de perfil? Vamos mudar esse fundo, né? Deve ser uma capa, igual do Facebook, igual do Twitter, igual de todas as redes sociais, menos Instagram. Aí você vê, nossa, meu Deus, qual que é a coisa mais intuitiva que você vai fazer? Clicar aqui, ó. Tem um lápis, né? Igual o YouTube. Ai, personalizar. Mude seu nome. Não sei se eles vão mudar isso em algum momento, mas tá muito nada a ver esse fundo. O que eu achei legal é essa coisa aqui no meio, aparecer a casa de moda, que daí você clica e já vai direto pra casa de moda, mas de qualquer jeito tem um botão aqui embaixo que significa casa de moda. Mais uma coisa que eles também erram muito é eu clicar aqui. Ai, como assim curtidas? Por que que não aparece meus visuais mais curtidos? Isso não é difícil de fazer. Ou amigos, por que que não aparece quem é meu amigo? Aí você pensa, beleza, né? Atualizou essas coisas, agora cadê a loja de adereços? Vamos abrir aqui assim, ó. Cadê? Daily. Porque é sempre no Daily que aparecem essas coisas, né? Não tem nada aqui. Loja de acessórios. Não tem nada aqui também. Então, galera, esse trecho que vocês acabaram de ver, eu gravei no dia que saiu a atualização. E hoje, dia 10, saiu finalmente a loja de adereços oficial. Vocês lembram que eu ficava entrando aqui no Notícias de Moda e não tinha nada, né? Então, agora tem, hoje que apareceu, como eu falei, eles não fizeram, né? Aquele marketing. Então, vamos ler aqui o que eles estão falando. Puf, agora você tem adereços. Todas aquelas vezes que você pensa que seria legal ter um par de adesos para combinar com um visual ou uma prancha de surf para um look de praia, a loja de adereços estará lá para ajudar. Agosto me disse isso também, né? E a gente tá, o quê? Em junho. Agosto do ano passado, tá, galera? Quem não era ativo no COVID essa época, tá aqui o vídeo. Oferecendo adereços comuns que ficarão para sempre disponíveis e adereços de tempo limitado em destaque a cada mês. A loja de adereços permite que você deixe de top final, captura e sente um visual. E o melhor de tudo é que eles são grátis. Que eles são grátis? Ah, eles ficaram com preguiça de colocar mais um sistema de economia e dinheiro e encantos e mais uma moeda dentro do jogo. Porque isso ia dar uma confusão. Já tem dois tipos, né? Temos feito uns experimentos no laboratório do COVID Fashion e não podemos esperar para mostrar você a nossa última invenção. E quando dizemos nossa, é claro que isso inclui você e nossos fashionistas. A loja de adereços é um projeto no qual trabalhamos juntos para realizar e aperfeiçoar. De verdade, né? Mas, pô, gente, quantos seis, doze, dez meses, cara? Para realizar o bagulho, deve ter dado algum problema na programação, porque senão não ia demorar tanto tempo assim, sabe? Então vão ter alguns tutoriais rápidos para você fazer. Para quem nunca viu, né? Pode aprender a mexer. Então a gente vai vir aqui fazer. No meu caso, eu já fiz esse tutorial no meu celular, porque eu estava muito ansiosa para ver. Eu não sei como é que fica para quem tem o clássico, mas como o meu é moderno, eu não tenho aquela opção de escolher a cor da boneca. Então, sobrou um espacinho para entrar a loja de adereços. Vamos ver como que está no clássico. Ué, onde que eu troco a boneca? A cor dela? Gente! Ah, está aqui em pele. Entendi. Voltando. O que acontece? Vai ter um tutorial para você, mas caso você já queira ver agora... Aqui tem certos pontos que são os lugares que você pode colocar adereços. Então aqui eu posso colocar esses animais bem fofinhos. Aqui no meio você pode colocar um telefone, um microfone. Também tem uma espada. Várias coisas aqui que eu acho elas muito legais, na verdade. E aqui também que são as asas, que eu acho asas uma coisa muito legal, né? Vamos fazer aqui. Produz um visual impressionante para uma rainha, só que com poder de trazer toda a beleza interior. Então, com certeza eu vou usar esse cetro gigante aqui e essa asa. Porém, a outra asa combina mais, né? Com esse cetro. É, fada não é coisa de anjo, né? Vamos combinar. Nossa, agora colocar acessório de cabelo, asa e cetro vai ficar um negócio gigante, né? Vai ficar, sim, muita informação. Mas eu não estou entendendo. Onde que é o fim lucrativo dessa loja de adereço para ele? Se é tudo grátis? É, muita informação mesmo. Ai, que lindo. Isso está lindo demais. Eu adoro visuais assim, gente. Votem em visuais com cabelo colorido. Vamos mudar isso, gente. Estou falando sério. Eu achei que ficou lindo o meu look. Eu vou até maximizar ele aqui. E eu espero que eu receba uma nota boa. Enfim, gente. Esse foi o vídeo dessas atualizações. E o vídeo dessa nova loja de adereços. Assistam o vídeo que eu fiz em agosto do ano passado e comparem. Eles mudaram algumas coisas e mantiveram outras. Tem menos locais para colocar acessórios nessa versão. Me falem o que vocês acharam aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com essa casa de moda. Tchau! Tchau!